Tchemi conta uma coisa aí, o que houve contigo? Qual é o motivo de você estar aí na viatura? A gente tinha outra cabeça, fazendo outro golpe, olha gente. Saindo da esquina da escada aí, ficava brigando, que era outro. Ei amigão, qual é o motivo da tua prisão? Você estava ali na Bortolo de Marco, ali na esquina da Benoit, vendendo rifa? Benoit, Benoit, eu nunca fui na Benoit. E aí o que você estava fazendo? Estava no bar. Tá, e o que tu estava fazendo? Eu tinha bebido no bar. Tá, tinha bebido no bar, mas e aí a história da rifa? Que história é essa de você estar vendendo rifa vencida? Tu é natural da onde? Estou natural da onde? E já tem passagem? Nunca, não tenho uma, é só olhar meu nome. Tá, mas e daí o que tu estava fazendo com aquelas rifas vencidas? Hã? O que tu estava fazendo com aquele... Com o senhor aquele de idade lá na esquina? E aí as pessoas correram atrás de você e chamaram a Brigada Militar? Você estava aplicando o golpe da... Eu não estava com o senhor de idade nenhum. Ah, não menta. Ah, não menta. Ah, não menta que... Não chega de aplicar, né cara? Fala um pouco a verdade. Só está mentindo. Sim, mas ele falou o senhor de idade. Tá, mas então quem é que era? Fala a verdade. Conta a verdade aí para nós. Colabora comigo que eu vou falar contigo. Sim, mas que... Conta toda a verdade. Qual é a confusão? Mas que senhor de idade... Tá, mas e aí qual era? Eu estava sozinho. Qual era o golpe que tu estava aplicando? Qual é o golpe que tu estava aplicando? Qual era o golpe? É só o dinheiro. É só a rifa que tu estava fazendo essa coisa. É só a rifa. Tu não estava pedindo ajuda aí por causa do teu carro que estava estragado? Não, meu Deus. Não, 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 não. Eu estou falando a verdade. E aí qual era o golpe que tu estava aplicando? O que que tu estava fazendo com aquele talão de rifa vencido na mão? Vendendo para as pessoas? Eu falei para os policiais por causa da água e da luz. Tá, mas tu estava vendendo a rifa vencida. Não é. O que que era aquele talão que você tinha na mão? Era a rifa vencida? Hã? Abre o jogo aí logo, mano, velho. Vai ser pior para você. Conta aí. Não quer contar? Tá lá, que tu não falaram. Conta aí a história. Abre logo o jogo, mano. Eu vendi a rifa. Aí eles compraram todos eles. Tá. E aí a rifa era do que? Era em pró da minha prima. Tá. E qual era a data dessa rifa aí? Já estava vencida. Tu sabia que estava vencida? Não. Tu sabia que estava vencida? Sabia que estava vencida? Se quiser, vencíamos ali na... Tu sabia que estava vencida ou não? Não. Como é que é o teu nome? Meu nome é Daniel Machado. Só vemos os documentos, meu Deus. Tá. Mas me conta aí direitinho o que que tu estava aprontando. O que que tu estava fazendo com essa rifa vencida? Meu Deus. É isso. Tu estava vendendo a rifa vencida? Mas é isso. Estava vendendo rifa. E era vencida? Não, meu amor. Estou falando que eu estava vendendo. Mas não tem nada a ver. Sim. Mas como? Por que que tu não assume a boa? Na boa, velho. Vai ser pior pra ti, hein? Abre o jogo logo. Pode pegar uns dois, três anos aí, velho. Conta logo aí pra gente aí o que que tu fez. Não vai abrir? Vai... Vai assumir a coisa sem ter feito nada, então? Não, não posso não.